A partir do dia 28, vale a pena ver de novo e se emocionar de novo com uma história inesquecível que mexeu com o coração do Brasil. Laços de Família. O que vale é o amor. O amor é que manda na gente. Relações de muita cumplicidade. Grandes paixões. Você está querendo criar problemas para mim. Quem ama faz isso. Quem ama faz qualquer coisa. Divertidas aventuras amorosas. Você não pode ver uma mulher bonita que seja a taca de perdigueiro, né? E a força do amor, superando os momentos mais difíceis, as dores mais profundas. Filha, você tem um rosto lindo. De Manuel Carlos. Laços de Família. Um grande sucesso. De volta a partir do dia 28, em Vale a Pena Ver de Novo. Vale a Pena Ver de Novo. Eu estou vendo a grande burrada que você vai fazer correndo atrás dessa mulher. Quem cria um sobrinho, como se fosse o próprio filho, tem os mesmos direitos de mãe. Não admito que se comporte como se fosse a minha mãe. Eu sou mais do que sua mãe porque eu sou sua mãe e seu pai desde que eles morreram e você tinha 10 anos de idade. De Manuel Carlos, Laços de Família. Um grande sucesso. De volta a partir do dia 28, em Vale a Pena Ver de Novo. Vale a Pena Ver de Novo. Pai e Filho. Um amor capaz de superar todos os obstáculos, todos os desafios. Você sempre me coloca pra cima. Ih, meu filho, eu tenho aprendido muito com você nesses 7 anos, sabia? Mais do que tudo em minha vida. De Manuel Carlos, Laços de Família. Um grande sucesso. De volta a partir do dia 28, em Vale a Pena Ver de Novo. Vale a Pena Ver de Novo. Oi, bom dia, como vai? Mas você fez curso de manequim? Não adianta artista de cinema. Nada disso. Eu sou veterinária por opção mesmo, Donal. Eu amo meu trabalho. O charme e a beleza de uma mulher. Podem prejudicar a sua vida profissional? Uma veterinária como você faz qualquer homem virar bicho. De Manuel Carlos, Laços de Família. Um grande sucesso. De volta a partir do dia 28, em Vale a Pena Ver de Novo. Vale a Pena Ver de Novo. Ouviu há 7 anos. Tem mais vontade de se casar? Tem minha mãe, meus dois filhos. Tem o Paulo com os problemas dele. Olha, namoradas, sim. Esposa, não. Isso até em conta. Até o dia que eu me apaixonar para valer. De Manuel Carlos, Laços de Família. Um grande sucesso. De volta a partir do dia 28, em Vale a Pena Ver de Novo. Como vai você? A partir do dia 28, Vale a Pena Ver de Novo. Um grande sucesso que mexeu com o coração do Brasil. Laços de Família. Ser infeliz não está com nada. Helena sempre dedicou sua vida aos filhos. Minha família é praticamente assim. Os meus dois filhos, eu. Meu pai, eu não vejo há mais de 20 anos. Eu sei que ele tem uma filha com uma outra mulher. Mas agora, ela foi fisgada por uma irresistível paixão. Você está me vencendo pelo cansaço. Um amor que vai enfrentar muitos preconceitos. Helena é ousada. Chega! De Manuel Carlos, Laços de Família. De volta a partir do dia 28, uma história emocionante que vale a pena ver de novo. A partir do dia 28, Laços de Família. Um grande sucesso. De volta em Vale a Pena Ver de Novo. Quatro casamentos e três funerais. Eu só me caso porque eu fico viúva. Que culpa que eu tenho? Alma é uma mulher que parece gostar de colecionar maridos. Só que o seu atual é do tipo que dá muito trabalho. Olha, eu quero muitas jovens bonitas do meu lado à meia-noite. Mas ela só quer saber mesmo de uma coisa. Acabar com o novo romance do sobrinho. Eu sei, eu sinto, eu percebo quando alguma coisa vai atrapalhar a sua vida. E por nada, nesse mundo, eu vou permitir que isso aconteça. De Manuel Carlos, Laços de Família. De volta a partir do dia 28, uma história emocionante que vale a pena ver de novo. Vale a pena ver de novo Laços de Família. Miguel já viveu momentos muito difíceis. Você passou um drama com o seu filho. Foi uma batida na estrada. Mas, infelizmente, sobreviveu. Minha mulher morreu no astete. Com força e muita dedicação, ele conseguiu reconstruir sua vida. E a única coisa que está faltando é uma nova e grande paixão. A Helena é casada? De Manuel Carlos, Laços de Família. Um grande sucesso. De volta nesta segunda, em Vale a Pena Ver de Novo. Vale a Pena Ver de Novo. Laços de Família. Esses jovens estão descobrindo a vida. Curtindo intensamente todos os momentos. Não estou aguentando, né? Isso aqui é festa de Natal. Só nós, sempre as mesmas pessoas. Nenhum jovem, a não ser eu. Uma galera que está sempre apostando no amor. E não tem medo de ser feliz. Quem vai para uma festa, vai para arraxar. Laços de Família. Um grande sucesso. De volta nesta segunda, em Vale a Pena Ver de Novo. Vale a Pena Ver de Novo. Uma história que mexeu com o coração do Brasil. Podia ser tua mãe. Eu tenho idade para isso. Poderia. Mas, Juana, que diabos você tem contra ela? Nada contra ela e tudo a seu favor. Laços de Família. Um grande sucesso. De volta nesta segunda, em Vale a Pena Ver de Novo. Vale a Pena Ver de Novo. Como vai você? Eu preciso saber na sua vida. Peço alguém para me contar sobre o seu dia. Eu quero amanhecer na sua vida. Eu quero amanhecer no seu reino. De volta nesta segunda, em Vale a Pena Ver de Novo. Vale a Pena Ver de Novo. Nesta segunda, você não pode perder Laços de Família. Um grande sucesso. De volta em Vale a Pena Ver de Novo. Nesta segunda, vale a Pena Ver de Novo. Uma história que mexeu com o coração do Brasil. Laços de Família. Um cantinho, um violão. Esse amor, uma canção. Pra fazer feliz a quem se ama. E eu que era triste, descrente desse mundo. Ao encontrar você, eu conheci. De Manuel Carlos. Laços de Família. Um grande sucesso. De volta nesta segunda, em Vale a Pena Ver de Novo.